Amor, aquela loja que eu quero muito ir lá, vamos passar lá? Você vai ficar feliz? Vou, então. Mas se você ficar feliz, amor, você pode tudo. Você é maravilhoso, você é o melhor marido do marido. Você é lindo. Amor, 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 amor. Você pode naquela loja ali que eu vou. A gente tá apressado, vamos ver. Não, não syndia que eu gosto. É a vida, é a vida. Vamos, a gente tá apressado, bora. Amor. Oi. Não nasco comi nada. Amor, porque tá com tanta vontade de comer chocolate. Ah, meu amor está de dieta, porque é mais magrinha com a sua esposinha. O que você acha melhor? Esse chocolate ou um beijinho meu? Opa pergunta é lógico que é um beijo não. E a dieta? É só um chocolate. Não é só um chocolate é o século que você come hoje. Não, mas eu fiz diadrão o resto da semana todinha, dá mais chocolate, besteira, isso. O que você prefere? Esse chocolate ou um beijo meu? Você escolheu o chocolate, você fica chateada? Sim! Oi, amor. Oi, amor. Você faz uma jantinha com seu maridinho? Faz? Ah, vida, eu achei que a gente ia jantar fora. Não, amor, eu queria comer alguma coisa feita pelas suas mãos. Ah, escolha uma coisa prática, uma famigiana escondidinha de sol. O que você quiser, o que você quiser, o que você quiser é importante ser feito por você. Ai, você linda. Amor, tô com fome. Você faz aquela jantinha com seu maridinho, faz? O que foi? Você soltou empregada? Não, amor, eu só pedi uma jantinha. Não, 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 você pode fazer. Você pode fazer, você tem duas mãos, acabei de levar uma pia de louça. Então você pode fazer o que você quiser comer, ser um duviste. O que custa você fazer uma coisa pra mim, me agradar? Não tô com coragem. E olha, é o seguinte, sujo ou lavou, viu, querido? Amor, é? Cara, tô assistindo jogo, amor. Última rodada do Brasileiro. Mas eu preciso fazer minha unha, vamos comigo no shopping. Fazer minha unha? E o jogo? Mas, amor, o que é mais importante? A minha unha ou é... A última rodada do Brasileiro, amor. Sim. Ah, quer saber, amor? Eu quero te ver bonita pra mim. Quero saber de futebol, não. Vamos. Bom dia. Eu não fiz a TV. Vai, 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 tira, tira. Minha linda. Amor, eu tô no cinema. Pera aí, amor, que eu tô assistindo o jogo, a hora do jogo. Pera, por favor. Tira. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, rapaz, é difícil entender. Eu quero assistir o jogo. Poxa. Porra dela. Ajudou ali o jogo. Poxa. Rapaz, cadê ela? Deixa eu ligar aqui pra ela. O telefone ainda não atende, cara. Meu Deus. Amor, vem logo. Vem, 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 vem. Tava só esperando você chegar. Deu pra assistir a série e tu não chegava. É verdade. Quase que eu assistia sem você. Mas eu não assisto sem você de jeito nenhum. Porque o melhor não é a série, é a sua companhia. E aí, meu amor. Oi, vida. Como é que você tá? Tudo bem? Só dá pra não acabar um notebook, pelo amor de Deus. Tava assistindo o jogo do Flamengo. Você escondeu o notebook de mim. Não escondi, amor. E o acordo é não existir junto às séries? Amor, é só tu voltar agora. Inacreditável. E eu esperei você pra assistir. É só tu voltar agora. Não. A gente volta e assiste. Eu assisto junto com você. Mas não tem graça. Você vai assistir comigo, você vai dar spoiler. Você já sabe o que aconteceu no episódio. Não sei, não lembro. Cara, eu não acredito. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. É pra assistir junto, pra sentir a emoção junto. Eu jamais vou te dizer, o ano que aconteceu de especial foi que o Glyn morreu. Mas isso faz parte. Como assim o Glyn morreu? Ah, foi um mal. Falei sem querer. Eu não podia até morrer. Você é um gênio. Me traidor. Eu vou ligar pro pastor. E vou dizer que você me traiu. Que dor de cabeça. Então é isso, meus amores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É só uma brincadeira, tá bom? Mas na verdade é uma brincadeira com fundo, de verdade. A gente passou por essas duas fases, né? Uma, a gente tá passando ainda. Mas a gente já teve nossa época de recém-casadas. E até aquele alvoroço mesmo. Mas a gente já tá na fase de quê? Tamo quase com quatro anos de casado. Não é muito. Mas a gente tem vindo coisas novas, né? Mas a gente tem que conciliar pra não fazer sempre aquela chama da paixão ficar acesa. Não ficar na rotina. A você sempre priorizar a pessoa. Porque no começo do namoro, até do casamento, você sempre valoriza a pessoa. Faz de tudo por ela depois que casa. Tá tipo, ah, agora que tá casado mesmo. Viva sempre como se você fosse recém-casado. Essa é a verdade. Essa é a lição. E galera, lembrando que dia 18 de dezembro a gente vai ter o Amor que nos faz um. Fabiola Mello, Samuel Wagner e Marcela Thaís. As inscrições vai ser... vai estar aqui o link das inscrições no box de informação. Vai ser em Fortaleza. Você que é de Fortaleza, não deixe de se inscrever. Samuel, eu não sou de Fortaleza. Você também pode ajudar. Tem um pessoal perguntando, Samuel, mas as inscrições encerraram. As inscrições que encerraram foi a da acomodação. A gente tá dando acomodação pra 400 pessoas e alimentação totalmente gratuita. A escola é totalmente gratuita. Então se você quiser participar, é só você aparecer em Poeiras. Vai ter também o site aqui da escola. É só você aparecer e participar. A gente só não vai disponibilizar hospedagem e alimentação. Então galera, vai ter também o WhatsApp do Samuel Mello aqui. Qualquer coisa você chama ele, tira a sua dúvida. E valeu, gente. Então é isso aí, gente. E Poeira. Um beijo e tchau. Uhul.